Ave Mares, Estela Esta oração foi escrita por São Bernardo de Claraval, santo que viveu de 1090 a 1153. Um lindo hino em homenagem a Nossa Senhora, Estrela do Mar, aqui narrado no canal Orações de Fé. Salve do mar clara estrela, salve, ó Mãe do Onipotente, sempre virgem e bela, do céu porta refugente. Ó tu que ouviste da boca de Gabriel saudação, em ave o nome Eva troca, dá-nos paz e quitação. Os grilhões aos réus desprende, estes cegos ilumina, de todo mal nos defende, chova bens a mão divina. Mostra-se-lhes, Mãe, fazendo que os roubos do povo seu ouça aquele que, nascendo por nós, quis ser filho teu. Virgem singular, virgem sublime, entre todas na clemência, nossos pecados suprime, dá-nos pureza e paciência. Faze que puros vivamos, põe-nos na senda segura, para que a Jesus vejamos, na celestial ventura. A Deus Pai sempre adoremos, a Jesus Cristo também. E ao Espírito Santo, temos aos três um louvor. Amém. Amém.